Bom dia a todos, meu nome é Jéssica Magalhães e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Energia Nuclear, abordagem nos livros didáticos de química, aprovados no PNLD 2018, à luz da educação e direitos humanos. A ideia desse trabalho vem da gente compreender que discutir sobre o papel da energia nuclear na matriz energética envolve diversos fatores, científicos, tecnológicos, políticos, entre outros, ainda que muitas vezes percepções negativas, estereotipadas, sejam associadas ao assunto. Então a gente quer ver se a discussão está sendo de fato multifacetada e se deixa um compromisso, se a dimensão ética se faz presente na discussão do tema. Então considerando que a energia elétrica é um direito humano fundamental e que a energia nuclear é um dos caminhos para garantir a universalização desse acesso, a gente quer ver se a abordagem do tema se aproxima ou não de uma educação em direitos humanos. Daí como princípios norteadores, a gente utilizou os quatro pilares de uma educação em direitos humanos estabelecidos por Candor. O primeiro é a visão integral dos direitos, que diz respeito a gente compreender a indissociabilidade entre os direitos, ou seja, que eles estão intrinsecamente relacionados a gente diz que não basta a gente lutar só por direitos políticos ou econômicos, mas também é necessário garantir direitos sociais, culturais, entre outros. A formação para o Nunca Mais consiste da gente compreender eventos em que esses direitos foram violados, os impactos que isso teve na vida das pessoas e quais foram os fatores que levaram a esses episódios para que a gente possa evitá-los no futuro. A formação de sujeitos de direito e atores sociais, para a gente formar indivíduos comprometidos com a democracia e que lutem pelos seus direitos e pelos direitos dos outros. E por fim, o empoderamento individual e coletivo, para a gente fazer as pessoas se reconhecerem sujeitos de direito, principalmente de grupos socialmente marginalizados, que muitas vezes convivem com violações recorrentes desses direitos, para que elas compreendam que eles não são privilégios de determinados grupos. Para isso, a gente fez uma leitura diagonal de todas essas seis coleções de química aprovadas no PNLD, selecionando os trechos relacionados à energia nuclear. Esses trechos depois foram lidos com mais cautela e submetidos a um análise de conteúdo. Como resultado, nós temos que duas das coleções têm uma dimensão científica da questão comprometida, já que elas não falam sobre os conceitos científicos e tecnológicos que permitem que a gente compreenda como a energia nuclear funciona e, consequentemente, os impactos que ela pode ter, como fazem as outras coleções. Já as dimensões da visão integral dos direitos de educação para o Nunca Mais, a gente considera que alguns aspectos se aproximaram disso. As obras discutem os impactos da utilização da energia nuclear, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente, e também discutem violações que foram observadas em contextos de acidentes nucleares. Embora a gente considere que a inter-relação entre esses direitos pudesse ser mais explícita e que o contexto dos acidentes pudesse ser melhor explorado, o contexto sociopolítico, por exemplo, para que a gente, de fato, compreenda os fatores que levaram à dimensão dos acidentes e evite repeti-los no futuro. Já as dimensões de formação dos direitos de direito e atores sociais e o empoderamento individual e coletivo, a gente considera que não foram abordadas, já que a identidade nos grupos que não têm acesso à energia elétrica e, portanto, quais seriam os impactos da gente manter a situação como está ou da gente utilizar esse tipo de energia não ficam muito claras. E não existe um convite à participação mais ativa das pessoas na discussão. O que seria necessário. Então, para coleções futuras, seria importante que algumas obras se aprofundassem melhor nas dimensões científico-tecnológicas para que as pessoas, de fato, compreendam os potenciais e as problemáticas da utilização da energia nuclear, trazer as dimensões humanas dos impactos mais explicitamente, talvez trazendo até as narrativas das vítimas, como sugere em uma das coleções, e que exista um incentivo maior à participação ativa das pessoas, já que a gente tem riquezas a ser administradas, o Brasil tem um potencial grande para a geração desse tipo de energia e a gente precisa de pessoas que participem da discussão e que considerem o bem-estar e a dignidade das pessoas no desenvolvimento científico-tecnológico que elas pretendem ter para o país. E é isso, eu agradeço a Universidade de Brasília, meu orientador e ao CNPq, qualquer dúvida estou à disposição. E é isso, obrigada.